É o DJ Nano Só beat de malandro Só beat de malandro Só beat de malandro Joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga pra frente e pra trás Então joga pra frente e pra trás Então joga pra frente e pra trás Parou Joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Parou! Joga pra frente e pra trás Joga pra frente e pra trás É o DJ Nano Só beat de malandro Só beat de malandro Joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga pra frente e pra trás Parou! Joga pra frente e pra trás Parou! Então joga pra frente e pra trás Joga pra frente e pra trás Joga pra frente e pra trás Então joga, então joga Então joga pra frente e pra trás É o DJ Nano Só beat de malandro Tchau, tchau, tchau